Eu fiquei com uma pessoa Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ideia Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ouvir você Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro Sem passar o vidro E é na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ideia Amor num quarto de ideia Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ideia Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Em perto da vida Ahahahah Ja, eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém